Pergunte ao meu chicano. Meu chicano, desde quando você tem esse bigode? Diz-me mamacita que é o médico estranho ao meu nascer. Eu não sei o porquê. Meu chicano, você é adotado? Não viu em la última cena? Eu acabo de te responder, cabrón. Como faz pra ter um bigodão tão lindo assim? Todas as manhãs, me bigode e saio para malhar às três horas. E na tarde, nada sobre os sete mares, então faço as tarefas mais complicadas. Ele mesmo se pinteia. Qual o seu melhor amigo da turma do problema? É claro que eu sou, né? O shape já diz tudo. Sai pra lá, cabeça de batata. Meu melhor amigo é o Ruangalo. E aí, meu chicano, valeu, meu trota. Tamo junto. Meu chicano, você tem medo de palhaço? Claro que não, cabrón. Eu tenho medo de nada. Você está em choque? Ai, ai, ai. Meu Deus, meu homem, madre. Meu chicano, esse é você sem bigode? Não, isso é um crime. Corta a cena, corta. Chega disso.